O Jogos Eletrônicos Está no ar, antenados! E hoje o antenados conta com a presença de Pedro Augusto, criador de games e publicitário, além dos alunos da Universidade de São Judas, Vinícius Moreira, Rafael Chinel, Thaís Camargo, Ângelo Dias e Jackson Naco. Bom, eu queria começar a perguntar qual foi o primeiro videogame de vocês. Eu tive primeiro o Sega, né? Esse aqui. Vamos lá. Foi o primeiro que eu tive, o Sega CD, Mega Drive, né? São acoplados, né? Sim, sim. O primeiro que eu tive foi o Mega Drive sozinho, depois um desse. E eu tinha o Sonic, né? Porque você jogava o que? Sonic? Sonic. Era o que você mais jogava? Era o que eu mais jogava. Porque também era caro, né? Ter um cartucho. Então era o que eu mais jogava. E depois eu acabei tendo um Sega Saturn, que eu joguei pouco, porque por mais que fosse CD tal, era caro ainda assim. E você jogava mais o quê? Meu, esse aqui eu não joguei muito, por causa que logo que eu comprei esse, eu acabei tendo contato com o Playstation e aí já era. Aí o Playstation tomou conta. Aí nunca mais eu encostei em outro videogame. E vocês, quais foram os primeiros videogames de vocês? Eu joguei Mega Drive também. Primeiro eu tinha um jogo do Mickey, muito legal, eu lembro até hoje das fases. Teve o jogo do Sonic também, jogo de futebol, FIFA 97. Era muito interessante, era muito legal assim, essa parte toda. O meu foi Master System. Eu tinha uns seis anos quando eu ganhei e o que eu mais jogava era Alex Kidd. Nossa, o meu também, foi a primeira. O meu primeiro foi o Super Nintendo. Que era aqueles que quando você comprava já havia uma fita, no caso... Que era o Mario Bros. Era o Mario Bros. Aí como ele falou, eram muito caros os jogos. Então eu passei quase um ano jogando o Mario, porque não dava pra comprar outras fitas. Sabia de cores já todas as fases. Era inventando fases, aí um monte de coisa. E você, Rafael, qual foi? Eu tive o primeiro Master System, só que ele veio com o Sonic. O Alex Kidd foi uma versão anterior. Depois eu tive o Super Nintendo e eu parei ali. E qual que é a frequência que vocês jogam ou jogavam videogame? Muita. Eu parei mais de jogar videogame depois que eu entrei na faculdade. Que realmente você tem que deixar eles guardadinhos e não ver, porque senão se volta. Por falta de tempo só. Eu não. Por falta de tempo. Mas antes, quando eu só estudava no ensino médio, passava o dia inteiro jogando e só parava pra ir pra escola mesmo. Mas era direto, direto. Eu ainda jogo muito. Muito a ponto de, dependendo do jogo, vamos dizer assim, um jogo de 30 horas. Em um mês eu não digo, mas uns 15 dias eu termino. Porque eu jogo muito. É a mesma coisa de uma pessoa que chega em casa e vai assistir uma novela. Eu chego em casa e vou jogar um videogame. Passo uma horinha, duas horinhas, dependendo da minha disponibilidade, três horinhas. E hoje qual é o videogame que você tem? Computador. Eu tenho um Xbox 360, só que o que eu jogo mesmo é o computador. Eu acho que, no meu caso, ele é mais versátil. Bom, e você, Pedro? Você sempre gostou de jogar videogame? Olha, eu sempre gostei, principalmente, eu peguei a era mais digital, assim, dos computadores e tudo mais. E eu fico admirado até, né? Com a perfeição que eles estão chegando. Eu jogo, principalmente, pelos gráficos, assim, né? Porque é um... Cada vez mais realista. Cada vez mais realista. E videogame, qual foi o seu primeiro? O meu primeiro foi o Playstation mesmo. Já foi mais... Já foi mais adiantado, sim. E quanto que você começou a trabalhar na área de games? Eu trabalhei com a Saga há cerca de dois anos. Eu cheguei a desenvolver jogos beta. E participei de diversos concursos, né? Eu sou autenticado pela Autodesk. Tenho oito diplomas lá de high-poly, low-poly e aperfeiçoamento de jogos, né? Bom, depois eu quero que você conte um pouquinho mais dessa história, dessa trajetória com games. E aproveitando aí que todo mundo falou quais são os jogos dos primeiros videogames, quando a Anatos fez uma matéria que vai contar um pouquinho sobre essa história do videogame com a Patrícia Ribeiro. Vamos conferir. O primeiro videogame criado foi o Odyssey. Foi em 1971. Foi por uma marca de televisão chamada Magnavox. Ele funcionava com cartuchos e dois controles. Então eram praticamente um jogo só, onde os pontos tinham que ser rebatidos. Eram dois pontinhos, um rebatendo no outro. E só funcionavam nessa televisão. Meu primeiro videogame foi o Nintendo. O videogame que melhor caracterizou um salto na tecnologia foi da geração 4 para a geração 5. Onde a gente tinha, primeiro as imagens eram em 2D e depois passaram para a imagem em 3D. A realidade aumentada dos videogames atrai bastante os adultos. Desde o início os jogos já foram elaborados para esse público. Eles começaram a se interessar mais depois que alguns jogos viraram filmes, viraram temas que foram para o cinema. Trabalho, acordo de manhã, jogo. Chego do trabalho, jogo. No intervalo, jogo. Todo dia jogo. Já deixei de sair para jogar videogame já. A próxima novidade no mercado dos games, de videogame, foi lançada numa feira. Ela que se chama E3. E será um Wii, que se chama Wii U. Não tem ainda no Brasil. E ele vem com uma tecnologia bem moderna. Além disso, a gente tem alguns jogos do Kinect, que é uma tecnologia desenvolvida pela Microsoft, onde a gente não precisa de controle. A gente joga com o movimento do corpo. Então também eles estão elaborando alguns jogos usando essa tecnologia. Bom, e nessa matéria a gente pôde ver que o que não faltam são as novidades no mundo dos games. Vocês costumam acompanhar essas novidades, essas tecnologias que são lançadas? Bastante. No meu caso, como eu falei, que agora por causa da faculdade eu estou jogando menos. Então eu costumo acompanhar mais na internet os lançamentos, essas coisas. Na verdade eu só passo vontade, né? Às vezes eu não jogo o que está lançando. É muito difícil, né? Porque o mercado hoje em dia de games está muito alto o valor. É taxado aqui no Brasil cerca de 50% a 80%. Tem algumas empresas que conseguiram negociar isso, né? Mas está extremamente difícil comprar um game hoje em dia, né? E Pedro, você comentou antes da matéria, esse fato de cada vez parecer mais realista os games. Isso é uma maneira de atrair ou não necessariamente atrair novos públicos, novas pessoas e compradores de jogos? Com certeza. Eles atraem, mas não é só isso que vale a pena. Tem a parte de jogabilidade, tem uma parte de entretenimento, né? Que sempre deve ser pesado. Porque jogos, por exemplo, como Minecraft ou então Tibia, no caso, tem um gráfico menos elevado. Ou quase nenhum gráfico, né? Por causa da jogabilidade. É diferente de ser uma coisa realista e uma coisa que é interativa, então. Tem alguns jogos, muitos poucos, assim, que realmente tem a parte gráfica e a parte de jogabilidade. Bom, e para criar um game, primeiro tem que ter uma boa ideia. E depois, quais são as etapas, assim, para a produção de um game? Para a produção do game, a gente rala muito. Por quê? Tem a parte de produção que a gente tem que fazer todo o roteiro da história. Devemos também criar cada um dos personagens em softwares específicos. E até para pensar na reprodutibilidade dele. Então, é muito difícil criar um game. É uma equipe gigantesca. É uma equipe, realmente, de cerca de oito pessoas, no mínimo. E demora muito tempo da criação, do começo, de pensar na ideia até o produto final? Tem games que podem durar toda a duração em cerca de um mês. Assim como tem games mais específicos, que levam três anos, quatro anos. Para ficarem prontos. Isso. Vocês imaginavam que demorava tudo isso para produzir um game? Não. Não tinha, não sei. Ele citou o Minecraft, que é um jogo, como ele diz, da jogabilidade do gráfico, que ele não terminou ainda de ser produzido. Ele foi lançado e ele é um jogo indie. Ele foi criado por um desenvolvedor. Ele, sozinho, criou uma ideia, juntou três amigos dele e falou, vamos fazer um jogo. E ele foi vendido só pela internet. Ele não teve publicidade na TV, não teve publicidade em outras mídias. Ele só falou, olha, a gente vai lançar um jogo aí. Vejam o que vocês acham. Isso é o que a gente chama de jogos adaptativos, que tem até da internet que você vai criando o mundo, né? Então, e sempre adaptando para a realidade aumentada também. E esse jogo, o mais atrativo dele, como o Pedro falou, tem que ser criado um roteiro. Esse jogo você não tem um roteiro, você não tem uma história. E a possibilidade nele é que você pode destruir e construir qualquer item no jogo. Você pode pegar um bloco de terra. O gráfico dele é muito ruim, ele é todo quadrado. Só que você tem a possibilidade de fazer o que você quiser dentro dele. Você quer construir um castelo, você constrói. Você quer destruir o seu castelo, você destrói. Você quer sair à noite e lutar com zumbis, você pode. Então, é esse o atrativo. Legal. Bom, então a gente vai fazer um rápido intervalo. E na volta a gente continua a falar sobre games aí na internet, essas próximas novidades. Não sai daí. A palavra Atari vem de um antigo jogo japonês chamado Go. E quer dizer, você está prestes a ser derrotado. Essa palavra é usada pelo jogador para avisar seu adversário de que ele está quase perdendo o jogo. E aí E aí E aí E aí Em 1967, o engenheiro eletrônico Ralph Baier criou um equipamento que processava os jogos eletrônicos pela televisão. Era o Chasing Game. Hoje, 44 anos depois, ele é considerado o primeiro console de games e não o Atari. O Antenados está de volta com o tema Paixão pelo Videogame. Bom, antes de falar novamente em tecnologia, o Jackson comentou no bloco anterior que ele tinha apenas um jogo e sabia jogar de core start-up todos os jogos. Já aconteceu de vocês começarem a jogar um jogo e aí não conseguir passar de fase, começar a ficar irritado, de mau humor? Já aconteceu isso? Muito, muito. Muito. Principalmente naquele jogo, o Silent Hill, às vezes você joga, você anda todo o cenário, você volta, você vai e falta só uma chave, você não encontra aquela chave para abrir a porta. Então, assim, te irrita muito. Você fica estressado, você desliga, você volta, você xinga quem está do seu lado porque também não te ajuda. Então, isso é muito ruim. E já deixou de sair para tentar passar essas chaves? Já, já deixei de dormir para tentar achar essa chave que faltava no jogo. Mas nós dos envolvedores adoramos isso, né? Pois é, agora está na hora de vocês puxarem a orelha dele. Já aconteceu com você também, Anjo? Já. É normal. Estou acostumado até, frustração nos jogos, é comum você tentar passar aquele chefão e você tentar pegar aquele item, só que com os jogos mais novos isso tem ficado mais fácil. Antigamente, você jogava um jogo como o Alex Kidd ou como o Sonic, que você estava no fim da sua fase, você morria e você tinha que começar tudo de novo. Se não, você perdia as suas três vidas e você tinha que começar o jogo desde a primeira fase. Hoje, jogos como o Prince of Persia, você cai e vem um anjo, te segura, te levanta, te põe no lugar onde você... E você faz de novo sem problema nenhum. Perde um pouco a graça, né? Acho que o memory card também chegou, que foi uma novidade, né? Que todo mundo voltava de onde tinha parado. Mas tem uma questão agora, quando você fica emperrado nessas... Sendo essas coisas, você está mais acessível para entrar em contato com pessoas que saibam passar de tela. Você compra revista já dando passo a passo. Um exemplo, quando eu tinha o Super Nintendo, que a gente não conseguia passar o Super Mario, é que eu queria loucamente entrar em contato com a empresa Nintendo e não tinha no Brasil. E eu falando para minha mãe, eu quero ligar no Japão para perguntar como passa. Tipo, eu não sei falar japonês, eu não sabia ligar para nada. Mas eu queria passar de fase. Mas eu queria passar de fase. Hoje está mais acessível, né? Você acha coisas na internet, revistas e tem passo a passo para passar. Bom, Pedro, e falando em tecnologia novamente, que eu acho que videogame tem tudo a ver com isso. Alguns aparelhos agora não precisam nem mais de controle, aqueles controles antigos, né? Joystick, são feitos pelo próprio movimento do jogador. Como que funciona isso? No caso, é uma captação dos movimentos. Esse tipo de tecnologia chama realidade aumentada. E está sendo adaptado principalmente pelo Wii e pelo Xbox. Ao qual você coloca um dispositivo, né? Que vai captar os movimentos que você fizer. Como se fosse uma câmera. A câmera vai filmar você e vai retransmitir os mesmos movimentos no aparelho. Vocês já jogaram esse tipo de videogame? Ainda não sou o Wii, né? Já está disponível hoje no Brasil. Para cá. Bom, e internet? Eu queria saber também a diferença de você criar um game para esses videogames tradicionais, para a internet, né? Para dispositivo móvel como celular. Hoje quase não tem diferença nenhuma. Você tem que ter a ideia, desenvolver toda a parte burocrática do jogo, de roteiro, criar o personagem, fazer todas essas partes, né? Essas etapas. Essas etapas e o console que você vai utilizar é uma segunda etapa. Você pode adaptar a compras? Você vai adaptar para qualquer tipo de tecnologia. Normalmente é feito na compra dos direitos. E vocês costumam jogar jogos online também, por celular ou só os... bastante? Eu jogo muito, né? Acho que é até para perceber. Se por acaso eu estou em algum lugar... No trabalho fica difícil porque é tudo bloqueado e tal, mas se eu estou fazendo um curso que eu estou num computador. Exato. O professor está falando, está dando alguma matéria, algum exercício, como um exercício num computador e eu já terminei, eu rapidamente abro minha página na internet, entro num site Congregate Armor Games, um site de jogos em flash e fico jogando. Bom, eu vi que você e o Vinícius trouxeram aí o computador... é, videogames portáteis, que é bem diferente do que você mostrou. Tem diferença de jogos muito mais avançados? Muito mais avançado. É muito diferente você pegar um desse aqui... Levanta para a câmera da mão. Você pega um desse aqui hoje e ele tem uma qualidade semelhante a um Playstation 2, que há pouco tempo era o console do mercado, né? Hoje tem o Playstation 3 e tal. Então você pega ele e a qualidade dele é incrível. É uma coisa que você não acredita que você está segurando na sua mão. Na palma da mão. É. Bom, mostra o seu, Vinícius. Dá para você ligar? Dá. Para mostrar para a pessoa de casa. Esses jogos, o que tem aí esses jogos? Então, a diferença desse para um console normal é que o gráfico é um pouco reduzido, porém tem a interatividade com touch screen aqui embaixo, que traz uma nova perspectiva de jogo. A fase acontece aqui e eu posso interagir com outros jogadores. Até assoprando também, né? Você pode assoprar, trabalhar. Sim, tem um microfone, dá para fazer novos caminhos assim para o jogo. Legal. Bom, Pedro, e você já criou jogos para celular, para outras plataformas também. Eu queria saber quais jogos serviram de inspiração para você desenvolver os seus próprios jogos. Inspiração, eu tive jogos como Prototype, Counter Strike, algo do gênero. E aí você desenvolveu que tipo de jogo? Eu desenvolvi, foi patenteado inclusive os jogos As Bolhas e Buggy do Milênio. Legal. É aventura, o que que é? É modelo aventura. Legal. Bom, e muitos jogos, até foi falado na matéria, acabou virando filme, né? De tanto sucesso como Street Fighter, Resident Evil. Tem aí algum jogo que vocês adoram, que vocês acham que poderia virar aí um grande sucesso de cinema? Já virou um filme, mas eu acho que poderia vir com uma segunda versão melhorada. Que no caso é Silent Hill, que é o meu jogo favorito. E todo mundo que é fã de videogame agora vai concordar comigo. Por favor, faça um outro filme de The King of Fighter. Porque ficou muito ruim. Pra quem gosta do jogo e acompanhou desde 1994 até 2003, sabe que ficou um jogo fraquinho pela toda a história que tem, né? Dos personagens. E como que era? É um jogo, é jogo luta de rua, baseado, é como Street Fighter também. E só que ao contrário do Street Fighter, eram trios, trios ou quartetos, e essa equipe ia lutando e ia passando de fase. Uhum. Então era baseado também no Street Fighter, que era essa luta de rua. Só que todo ano tinha um campeonato. E isso daí que você tá falando é o videogame. É o videogame. O filme deixou a desejar. O filme deixou a desejar em questão de característica de personagens, até movimento, né? Eu acho que uma pessoa que é fã de um jogo, quando vira um filme ele espera muito movimento, característica do seu personagem. E o filme deixou muito a desejar, né? Mas Jackson, eu concordo com você, porque pra gente que é gamer, a gente se decepciona com a parte do cinema. Porque eu acho que não cabe nas minhas mãos filmes que vieram de jogos que a gente se decepciona. Um deles, um exemplo, acho que pra todos os grandes fãs vão concordar com o que você disse, é o Mario. O filme do Mario, ele é uma heresia para os fãs. Ele é uma coisa que não deveria ser feita e não deve ser produzida nunca mais. O próprio filme do Street Fighter, do Mortal Kombat, de um jogo de luta, você assiste, eles são filmes ótimos. E por que você acha que o Mario não deveria existir? Por causa que quando você pega um jogo atual, um jogo de nova geração, pros consoles mais atuais, ele tem tanto mais possibilidade técnica, como o Pedro falou, de ter uma história, ter um enredo, ter uma trama mais profunda, cativar mais o jogador, do que os jogos de antigamente, de você pegar um Super Nintendo, um Sega. Você só sabia a história do Mario porque você sabia por alguém, porque você lia em algum lugar. Porque quando eu era pequeno, eu jogava o meu Sonic, porque era um bichinho que corria. Eu não sabia se eu tinha que salvar o que que era o anelzinho, o Mario, porque que ele comia um cogumelo e ficava grande. Então, quando passaram alguns jogos, como jogos de luta, o Silent Hill, que é um jogo que tem uma história fantástica e acabaram com ele. Qual que é essa história do Silent Hill? É um jogo de terror, onde o primeiro jogo, pelo menos, uma pessoa sofre um acidente de carro e acaba nessa cidade, Silent Hill. Rio, e ela tem que, ela vai se embriando pela cidade, tentando sair, e conforme o tempo vai passando, a cidade vai se transformando numa cena mais demoníaca, mais terror. E o filme, você acha que não tem também muito a ver com... Não, o filme, ele pegou uns quatro jogos do Silent Hill, uma série, ele juntou em tudo, em uma hora e alguma coisa, e lançou e falou assim, vai lá, se divirtam, mas não foi divertido. Bom, então, Pedro, parece que os estúdios de cinema estão faturando em cima de uma coisa que dá certo. Com certeza. Dá certo. Tem muitos tipos de público, né? Porque você pode trabalhar. Um público que é muito esquecido são as mulheres. Por exemplo, tem o jogo da Barbie, tem um jogo especialmente para as mulheres. O novo mercado está sendo as mulheres. Ah, mas eu, sou mulher, particularmente, adorava jogar Street Fighter, assim, acho que... Mas tem vários tipos de... De público, né? De público. E aí tá mercado pra agradar todo mundo. Com certeza. Bom, e falando em mercado, eu queria saber como que tá o mercado de games no Brasil. O mercado de games tá muito aquecido, tá tendo patrocínio de diversas multinacionais, como Microsoft, Ubisoft, Autodesk. Então, agora, se você for fazer algum tipo de investimento, acredito que seria uma ótima. Uma joia. Bom, e eu queria que você falasse, a gente vai mostrar um pouquinho do seu trabalho, que você comentasse um pouquinho do seu jogo que você desenvolveu e dos personagens que você já fez. O bug do milênio, ele tende a ter lugares mais obscuros. É... O personagem, como você desenvolveu? O personagem é uma barata. Uau! A gente coloca a barata como não sendo... Sendo um personagem bonzinho e as pessoas sendo um personagem mau. Há uma inversão, né? Há uma inversão de valores. Então, você é a barata e tem que sobreviver ao mundo, né? E como a gente segue essas tendências, né? A gente tem que fugir do final do mundo. Porque tem uma bomba acoplada na geladeira de um maluco. E a gente tem que, no caso, desativar essa bomba ou ativá-la. É um jogo adaptativo de aventura. Legal. Você vai se alimentando das coisas. Existe uma personagem que ela é maligna mesmo. Ela é uma criancinha de sete anos de idade. Uhum. Que pega e faz de tudo. Ela tem coleção de borboletas na estante. Ela é uma personagem bem característica do jogo. Legal. E quanto tempo você ficou para desenvolver esse jogo? Você mesmo que criou o roteiro? Eu conjunto uma equipe de profissionais, a Mariana e o Paulo. Nós demoramos cerca de um ano para criar o jogo. Bacana. Demorou um tempinho, né? Sim, sim. Tá joia. Pedro, gostaria muito de agradecer a sua presença, a sua participação. Muito bom. E vocês também. Muito obrigada pela participação. Continuem jogando videogames. A gente fica por aqui. E até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.